Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Bruna Gomes já está em Lisboa. Vejam só o que a Bruna está a fazer. Me digam o seguinte, alguém sabe me ajudar se tem um lugar que arruma fone? Não é o fone em si, é essa almofada do fone. Porque assim não está bom. Parece que o rato roeu e eu não sei como é que ficou assim, foi do nada. Na verdade eu sei porque as minhas coisas estavam no storage, antes de eu me mudar para a minha casa nova. Mas antes de ir para lá, para o storage, o fone estava perfeito. E quando eu fui desempacotar as minhas coisas, o fone apareceu assim. Tristeza, gente, olha isso. Agora vou ter que procurar um negócio que coloca almofada, não. O negócio de fone, não sei. Bruna Gomes já encontrou a solução. Quem tem amigos é assim. Vai mandar vir as almofadinhas dos fones na Amazon. Vai, João, por favor. Do nada, do nada mesmo, eu apareço. Agora eu estou no estacionamento. Vim tentar vender um relógio. Olha, Bruna. Gente, eu sou tão aleatória. Fui almoçar com uma amiga, agora eu vim aqui. E deixa eu te perguntar, deixa eu te falar. Ontem eu postei aqui no problema do fone. O pessoal me mandou vários links. Links não, vários links tem na Amazon para vender a almofadinha do fone. Eu vou comprar, vou ver se vai dar certo e eu te aviso aqui. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem e cliquem no sininho para receber todas as novidades. E sejam muito felizes. Até já.